Calma, para absolutamente tudo que você tá fazendo e presta atenção em mim porque eu tenho um recado muito importante que eu tenho certeza que vocês vão adorar. É o seguinte galera, nessa semana aqui tá rolando uma promoção imperdível na loja do canal. E quando eu digo imperdível, realmente é imperdível mesmo, porque tem produto lá com até 50% de desconto. É queima de estoque total, a galera surtou, tá vendendo todos os produtos a preço de banana, meus consagrados. Então galera, esse é o momento perfeito para vocês garantirem algumas das roupas aí da loja do nosso canal. Inclusive eu estou usando uma bem adequada ao tema do vídeo de hoje, bem bonita também. Cara, você vai achar a roupa lá por R$ 39,90, tá? Um absurdo de barato. Então corre lá que só tá valendo nessa semana, tá? Vai dar uma conferida que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem muita estampa bacana, estampa relacionada a Friday Night Funk, a Hugwug. Tenho certeza que você vai achar algo bem bacana pra você. Dados os devidos recados, senhoras e senhores, deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Por acaso vocês já ouviram falar de Sonic, né? Eu tenho certeza que todo mundo que tá me assistindo já ouviu falar de Sonic. Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, né? Mas o Sonic 4? Vamos fingir que o Sonic 4 não existiu. Vamos pensar no Sonic 4 na época do Mega Drive, tá? Sem contar aquele bootleg cagado de Super Nintendo que eu adorava jogar e eu tenho certeza que muitos aí também jogaram naquela época. Pois bem, senhoras e senhores, o que estamos prestes a ver aqui se trata aparentemente de uma versão protótipo do Sonic 4 de Mega Drive que seria lançado naquela época. Mas por que será que não foi? Será que tinha alguma coisa de errado com o cartucho? Tipo um demônio infiltrado dentro lá das extremidades do cartucho, naquele tamanho microscópico lá, prestes a assustar e dar pesadudo pra todo mundo que jogasse? Pois bem, provavelmente é isso. Então vamos dar uma conferida agora, senhoras e senhores, nessa versão protótipo bizarra de Sonic 4. E eu devo relembrar pra vocês aí, galera, como eu faço no começo de todos os vídeos, que se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui e aproveita também pra deixar um like para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas, tá? E eu peço desculpa aí, minha voz tá um pouquinho nasalada hoje, eu ainda tô me recuperando uma gripe e é exatamente por isso que eu não consegui fazer live essa semana. Mas assim que eu tiver 100%, a gente vai voltar 100%, full potência, com o pau na mesa. Não pegou muito bem nessa faixa, eu prefiro facão na mesa, acho que é mais legal, né? Enfim, sem mais enrolação, bora partir direto pro que interessa. Bom, galera, a gente já começa aí diretamente numa tela de aviso com alguns recados a respeito do que a gente tá prestes a jogar, tá? Então vamos dar uma lida. Aviso, esse é um protótipo instável. O jogo pode conter bugs técnicos, mal funcionamentos visuais, defeitos no áudio. Se você encontrar o jogo do nada se fechando, criando arquip... Ok, ok, ok. Não vou me intrometer, prometo pra vocês. Do nada o jogo ficou em mega pequeno também. Adoro quando os jogos fazem isso, eu amo quando os jogos fazem isso. Ok, quer continuar? Sim, eu quero continuar, meu nobre, por gentileza. Bom, tô familiarizando. Minha gripe também tá afetando a minha lábia aqui, tá ligado? Peraí, apareceu uma frase ali. Eu não consegui ler, mas enfim. Sonic e ponto de interrogação, hein? Sonic 4. Parece verídico, senhoras e senhores. Olha que coisa bonita, véio. Eu retiro tudo que eu falei. Você tem que passar um... Cole! Meu Deus! Caraca, bicho feio da desgraça, mano. E olha só que bacana. Peraí, deixa eu pegar os comandos aqui. Galera, a gente tá na Dust Hill Zone, tá? Pra vocês aí que não sabem o que é Dust Hill Zone, basicamente essa era uma zona deletada do Sonic 1, né? O Sonic 1 teve várias coisas deletadas, incluindo essa zona aqui. Só existem algumas imagens em revistas a respeito desse lugar misterioso que depois foi readaptado no Sonic Mania, no caso, né? Que é aquela fase de Velho Oeste bem bacana. Então vamos explorar a Dust Hill Zone, né? Já temos coisas que não temos nos outros jogos, né? Só que agora o Tails não está mais presente. Aparentemente o... Cuidado aí! Nossa, que susto. O Jaré, mano, me deu um puta susto. Ah! Olha só, tem o Super Pew Out. Eu tentei por meme aqui, tá ligado? Eu não sei que mecânica, que engine isso. Opa, peraí, eu tô vendo um segredinho. Ô, droga. Tá meio cagada aqui, mas pelo menos tá funcional, né? Eu não vou reclamar. Vamos de Spin Dash. Ele embaixo na vida tá indicando você. Você tem uma vida, de fato. A gente tem uma vida até onde a gente sabe, né? Ok. Eu destruí um monitor aqui. Tem mais coisas. Parece um pássaro aqui, um pardal. Bom, aparentemente é uma flor, né? Eu errei de todas as formas possíveis. Tem umas plataformas aqui. Eu acho que eu vou tentar ir por cima delas pra... Sei lá. Não sei se esse é o caminho certo, mas estamos indo, né? Vou de Spin Dash. Nossa senhora. Do nada, eu fui surpreendido pela mola. Eu gostei dos sprites, mano. Tá bonitinho, velho. O Sonic tem até um efeito que ele inclina pra baixo na hora que ele vai mudar de animação. Tá bem feito pra caramba, velho. Ok. Tinha mais um Jaré ali. Eu vou rolar pra matar o Jarés. Vai-se. Nossa, essa fase é grande, mas a fase tá funcional. Eu jurei que tinha me matado pelo menos umas 40 vezes. Vamos rolar pra cá. A gente garante... Ó. Mano, é estranho que eu tô, tipo, atravessando o teto, tá ligado? Eu tô conseguindo quebrar o jogo mais do que ele já é quebrado, galera. É isso, né? É isso. Aqui estamos. Mais Jarés. Tem um loop de loop aqui. Opa! Ah, peguei um checkpoint. Nossa senhora! Esse sprite do Sonic é meio cursed, velho. Não sei por que que eu parei naquele sprite, mas enfim, eu gostei. Vamos lá, retomar o nosso caminho. Ahn... Tem umas plataformas vo... Peraí, dá pra gente vir pra cá, né? Ok, aqui não parece que tem mola. Bom, nada demais aqui, né? Eu vou embora. Só vou embora. Vou seguir o meu rumo aqui. Vai... Peraí, apareceu... Apareceu uma... Apareceu um anel gigante vermelho. Eu vi. Eu vi! O que é isso? Rio of Dust? Rio of... Peraí, Rio of Dust, a tradução é colinas de pó, poeira, né? Ok. E aparentemente aquele que estava no load é o Shadow, né? Eu sabia que o Shadow ia estar envolvido nesse jogo de alguma maneira, graças a screenshots da página de download do game. Por isso que eu estou com essa toquinha. Hã? Sincronia, senhoras e senhores. Mas vamos saber que ele ia ser um monstro aqui. Nossa senhora, mamei. Mamei forte. Vamos tomar cuidado agora, porque... É, eu estou morto. Eu estou muito morto. Mais morto... Ah, ok. Pelo menos a vida infinita aqui, né? Dá para eu voltar para dropar lá para baixo de novo? Dá. Dá sim. Dá. Meus parabéns. Meus parabéns, senhor White. Não estou achando a sua van, senhor White, para fabricarmos ouriços azuis, senhor White. Estou no deserto e não acho... Pô, agora o level design ficou uma bosta, né? Pelo menos eu estou com vida infinita, então eu não ligo. Eu não me importo nem um pouco, tá? Eu consigo passar tranquilamente por isso aqui, senhoras e senhores, sem o menor problema. Eu só não posso ter tanta pra... Aê, garoto. Agora vem para cá. Agora vem para cá. Agora vamos para lá. Ah, pelo amor de Deus, não cai, velho. Não se mata agora, velho. Ih, está destruído. Alguém já fez o trabalho por mim. Não tem sangue, pelo menos, né? Roubou, não faz muito sentido ter sangue, né? Agora os flicks fazem, mas roubou não. Ixi, espera aí que tem coisa ali para cima. E eu não gosto de onde isso está indo, mas... A gente está indo para algum lugar. Será que eu tenho que vir para cá? Ok. Tem mais umas molas aqui que eu acho que vai me levar para longe, então eu vou passar por cima. Nossa, uma porrada de mola, velho. Estou com medo de onde isso está indo, mas eu estou indo. Ai! Espera, vai ter alguém atrás de mim, não vai? Vai ter alguém atrás de mim, né? Opa, botaram uma mola. Muito obrigado. Muito obrigado para quem botou essa mola. Shadow! O que é isso, cara? Nossa, tem umas dinamite, velho. O Coyote está tentando pegar o Papalegos aqui, irmão. O que é isso? Eu tenho um spoiler. Ele não vai conseguir. A Acme vai trollar ele de novo. Processa. Ixi, eu estou sem anel. Lascou-se. Bom, vou dropar aqui. Foi que nem bosta games, mano. Espera aí. Será que eu preciso ir ali para cima ou será que eu preciso cair direto? Eu não sei se... Tá, eu acho que eu tenho que cair direto, né? Nossa, tinha umas molas aqui. Agora a fase está muito mais mortal, né? Muito mais assassina. Mas as vidas infinitas me ajudam a ter um pouco mais de tolerância para esse tipo de bosta, gente. Para esse tipo de bosta. Vamos lá. Só nos pulinhos, só nas habilidades plataformísticas plataformadas. Tá? Certo? Opa. Aproveitar as rampinhas aqui para fazer umas manobras, né? Estilo Tony Hawk's. Espera aí. Eu não consigo subir ali. A não ser que eu... Eu faça isso, talvez? Sim, senhoras e senhores. Friamente calculado. Cadê você, Shadow? Ah, eu fiz alguma... Eu fiz alguma cagada. Derrubei algum chão aqui. Deve ter sido aqui, né? Ou não? Ué? Nossa, essa música está muito desconfortável de ouvir, cara. Meus ouvidos estão chorando, cara. Meus ouvidos estão querendo não ouvir mais nada deste game. Espera aí. É para cá que eu abri coisa? Gente, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu estou indo para algum lugar. Nossa, apareceu do nada uma mola... Meio mal colocada, né, meus consagrados? Bugs visuais é elogio, né, para isso aqui. Espera aí. Será que eu preciso ir para o lado ali? É, eu preciso vir para cá mesmo. Eu estou sem anel. Nossa, sincronia, né, senhoras e senhores? Que maravilha. Nossa, eu percebi que o barulho dessa mola foi muito mais alto do que o normal. E o Spin Dash está cagado para variar, né? Cara, o que eu tenho que fazer aqui? Ah! Buguei! Não! Ah, qual é, cara? Pô, só porque eu não posso gritar alto, você está me fazendo gritar, velho. O que é isso, cara? Para onde a gente vai agora, gente? Bom, lá aparentemente não tinha nada. Nada de mais, né? Será que tem mais coisa para cá? Será que eu ativei algo ali e eu não vi? Nossa senhora, para subir essa porcaria vai ser uma desgraça, né? Vai ser uma desgrama, né, galera? Mas tudo bem, estou tentando, estou explorando. Talvez esse seja o caminho certo, mas ali acho que eu caguei um pouco, né? Ó, eu estou no cenário. Aí agora eu... Burro para cá. Caraca, eu peguei... Eu peguei os anéis instantaneamente depois que eu perdi, velho. Maravilha, cara. Eu estou ficando fanho, cara, porque eu estou gripado, velho. Eu estou sem garganta, sem voz, velho. Daqui a pouco eu estou parecendo uns malucos lá, chatos, daqueles desenhos antigos, cara, que falam desse jeito. Opa! Eu acho que agora eu tenho que voltar, né? Esse é o grande desafio, né, senhoras e senhores? Voltar. Talvez eu tenha liberado algo ali, né? Mas agora eu tenho anel, então dá para passar dessa parte tranquilamente, sem nenhum obstáculo no meio. Será que eu tenho que cair ali? Cadê a saída desse labirinto do inferno, cara? Se eu voltar para cá, será que tem coisa? Não está com muito cara, não, velho. Eu não lembro de ter aquele buraco ali. Esse buraco eu acho que não vai me matar, né? Ou vai? Ah! Brotou de novo? Ok. Espera aí, deixa eu vir para cá. Talvez isso seja divertido. Ou não. Ah, voltamos para cá. Gente, eu não estou achando aonde que eu tenho que ir aqui, velho. Estou mais perdido que Sonic em Dusty Hill, velho. Ah, entendeu? Piada, Sonic em Dusty Hill, porque ele está na Dusty Hill e ele é o Sonic. Entendeu? Humor. Filha da mãe desgraça. Espera aí. Vamos cair certinho, porque, afinal de contas, somos mestres em Sonic, né, senhoras e senhores? Vamos pular com cautela. Lembrando que eu tenho o Stashield, coisa que o Sonic não tinha no Sonic 2, mas aqui eu tenho porque sim, né? Será que eu tenho que nas dinamite? Bom, eu vou vir para cá, né? Eu não sei o que tem para cá. Caraca, foi com tudo. Ok, era certo. Tumbe. Tumbe seria tipo... Tum... Tumulo, sei lá. Tomba. Tomba lá, tomba, tomba cá. Tomba lá, tomba, tomba lá. Pucatica, itz. Pucatica, itz. Nada. Ok. Eu não estou reconhecendo essa estrutura desse cenário, mas está escuro. E está bizarro. E está assustador. E está me dando medo. Um pouquinho de cagaço. E agora não tem mais música. Eu acho que eu prefiro com música, galera. E vocês? O que vocês preferem? Com música ou sem música? Comentem embaixo. Quero muito saber de vocês. Eu estou falando bosta para eu não ficar com muito medo, porque eu já estou gripado. E eu não posso tomar muito susto e ficar muito assustado, porque senão a gripe, ela piora, gente. Então tomara que não apareça nenhum ouriço.xz shadow na minha... Opa, o que é isso? Tem coisa aqui, viu? Ah, tem plataforma aqui. Tem uma plataforma escondida aqui. Muito interessante, senhoras e senhores. Qual será o mistério dessa plataforma? Qual será a lore dessa plataforma? Como ela veio parar aqui, senhoras e senhores? Descubra amanhã à noite, às 9 horas, com beer grills. Eu acho que eu não posso mais tomar remédio para a gripe, gente. Oh, shit! Tá, eu achei que ia morrer. Mas aparentemente tem essa parte para me salvar, né? Vamos lá. Com muito cuidado. Muita cautela. Vamos lá. Agora eu preciso tomar mais cuidado com esse buraco. Tomar cuidado com os buraquitos. Sonic e el oriço. Vamonos. Tomar cuidado para não cair. Parece um pouco Spring Yard, essa estética aqui desse cenário. Ixi, Maria. O Sonic não quer, ele quer ficar para... Rolei, dane-se. Rolei. Caraca, é muito rápido aquilo. Tá, eu estou sentindo que está chegando no objetivo. Vulgo minha morte, né? Oh, o manel vermelho! Se somente eles pudessem providenciar você com alguma coisa. Espaço? Oxi! Vim parar no espaço sideral, mano. Como é que você respira assim? Capacete! Nossa, eu quebrei um pouquinho a voz aí. Como é que ele... Ok. Ah, tá. Eu fiquei meio confuso. Confuso. Eu achei que era um buraco, mas ok. Era só espinho mesmo. Isso aqui está parecendo um Kaiso Sonic, mano. Boa! É, agora é Kaiso Sonic mesmo. Agora é Kaiso Sonic mesmo, galera. Top demais. Vamos tomar cuidado para não morrer que nem um idiota, por favor, Sonic. Só uma vez eu te peço. Uma vez, Sonic. Uma vez. Deixa esses anelos para lá. Você não precisa disso, meu herói. Você só não pode cair nos buracos, meu querido. Como você acabou de fazer de novo. Eu acho que eu preciso pegar um pouco mais de velocidade. Ou. 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 Talvez fazer um Spin Dash. Eu estou com medo de ir demais ali no Spin Dash, né? Extrapolar o... Ou. Tudo bem? Dá para voltar e pegar isso aqui. Meu, meu, meu. Eu vou no Spin Dash aqui, galera. Eu vou confiar no coração do... Meu pau. Sonic. Sonic. Você está com sérios problemas para determinar aonde você pode pisar ou não, Sonic. Lembre-se. Se não tem chão, você não tem onde cair. A gravidade funciona assim. A gente é sempre puxado para o centro da terra, velho. Jesus quis assim. Então é assim, meu nobre. Peraí. Deixa eu... Olha. Oh! Oh! O que é isso? Ixi, virou o Sonic 3D Blast o bagulho? O efeito sonoro é o mesmo. Na verdade, é o efeito sonoro do Sonic 3, né? Mas eu gosto de falar que é o Sonic 3D Blast porque eu gosto mais desse jogo. Né? Me julguem. Nossa senhora. Ixi, agora está mais lento, hein? Tudo bem. Pode subir na velocidade da lesma. Não me importa. Ai, caceta. As mãos não são verdes, cara. Que da hora. Ai, caceta. Calmou, calmou. Oh, oh, oh. Opa, Gamma Stai. Chega. Ai! Ele abriu um bloco de nota aqui no meu PC. Só queria falar isso. Eu dei um tapa no Mickey aqui. Sessão não está completa. Continue se movendo. Tá bom. Me deixa jogar então que eu continuo me movendo. Meu anjo. Meu consagrado. Me deixa. Ó, o Sonic está olhando para cima. Vai dar de boca nos espinhos. Caraca, pior que eu falei, dito e feito, né? Vai retão, retão. Isso, garoto. Retão, mano. Tem coisa aqui? Achei muito caro de ter coisa ali, velho. Vamos, Sonic. Sonic é o raio azul. Sonic vai tomar nos... Ih, ele está indo para baixo. Caraca, que doideira essa fase. Ai, ai. Nossa. Espetado no rabo, velho. Morri. Nossa, achei muito que ia morrer. Nossa, eu vou morrer. Vou mamar, vou mamar. Mamei. Agora complicou, né? Jogo, agora você... Ele abriu... Ele abriu... Ele abriu outro bloco de nota, velho. Agora, toda vez que eu passar por esse checkpoint morto... Eu vou ter que passar por... Putz, eu não tenho anel, né? E aí? Vamos retão aqui, que ele vai passar e vai pegar uns anéis, né? Se eu tiver uns anéis comigo, dá para atancar o bostil, né? Agora que eu só preciso descer, né? Descer com cuidado. Eu lembro que aqui eu posso passar direto até certo ponto, né? Tá. Para chegar ali embaixo, eu não posso cair ali. Eu vou cair aqui, eu acho, né? Ah, moleque. Bom, ok. Deu para passar, eu acho. Eu espero. Você está pedindo. Apresa um bloco de nota, você está... Que isso? Você foi avisado? Ih, até o Sonic da... Que diabo é isso? Que diabo é isso? Ô, moço. Essa demo é meio estranha. Tu batizou o cartucho com o mijo? Ahn... Galera, é o seguinte. Eu achei que o jogo havia encerrado, mas quando eu fui abrir ele novamente, ele abriu essa tela aqui. Então parece que tem mais jogo pela frente. Aquela não é a final da demo, tá? Vamos ver, então, o que vai ter, né? Aparentemente, se você abrir novamente, ele dá um aviso que diz pronto para usar o jogo. Esse é o desafio de verdade, né? Eu não estava nem gravando, para vocês terem uma noção, por isso que isso não vai estar no vídeo. E aí ele abre essa tela de seleção de personagens, né? Temos aqui o Tails, o Knuckles e o Robotineco. Tá? Então vamos... Deixa eu ver. Eu posso selecionar qualquer um dos três aqui? Aparentemente, não. Ele vira um castor desossado, meu nobre. Olha que coisa bonita, velho. O Knuckles? Será que eu posso? Não, também. Ele vira um moço que está com uma estaca no meio da testa aqui para estourar a espinha que ele tinha e estourar até demais, né? Então vamos de Tails. Ah, tá. Eu achei que não ia dar também, né? Vamos lá. Grid seria... Bom, eu esqueci exatamente o significado de grid, mas é tipo um pecado capital, né? A gula. Acho que é gula. Deus me livre. Essa fase está me dando fome, cara. Vontade de comer, sei lá, jelly beans, alguma coisa florida, né? Vamos lá, então. Ih! Olha lá! Ô moço! Ô moço! Sem mais anéis... Eu não entendi nada. A pessoa... Peraí, essa música aqui é do Bonsu Sonic CD, não é? Será que eu preciso pegar sem anéis? Eu acho que é isso, né? Ou será que eu não posso pegar sem anéis? Eu acho que eu não posso pegar sem anéis, galera. Senão ele morre. Ah, ok. Interessante. Deixa eu só testar aqui pra ver. Ah, esse efeito sonoro é todo cagado. Ok. Não podemos pegar mais de sem anéis. Ele deu a cal. Eu não prestei atenção porque eu sou burro, aparentemente, né? Então vamos lá. Vamos novamente. Pegar sem anéis. Tu morre estourado, né? Vamos... Eu posso pegar... Assim. Vai ser meio complicado aqui, né? Mas eu... Ô diabo! Calma aí. Passar por cima aqui. Bom, eu não posso pegar os monitores de um jeito ou de outro, né? Vamos lá. Nossa senhora, é difícil isso aqui, cara? Pô, não pegar anéis no jogo do Sonic é complicadíssimo, hein? Vamos aqui. Passar nos rolês aqui. Ok. 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 Droga! Nossa senhora, tem muito monitor ali, velho. Ai, droga. Ih, lascou aí agora! Ok, deu bom, deu bom. Pera aí. Nossa, onde que é o final dessa fase desgraçada, velho? É por isso que o nome da fase é Gula, né? Você não pode ser guloso, cara. Você tem que... Ô diabo. Aqui lascou, né? Ih, eu não consigo passar, gente. Opa. Pera aí. Será que eu consigo dar uma... Ih, bosta. Lascou. Tá, passamos. Ainda tô vivo. Isso vai ser o satanás, velho. Isso aqui vai ser o satanás, mano. Nossa, velho. Vai, me deixa sair, moço. Eu já sei o que eu tenho que eu não posso fazer. Vai! Filho. Nossa, isso aqui vai ser complicadíssimo, galera. Pera aí. Tem que pegar a menor quantidade possível de anéis. Se eu descer aqui, será que... Tá. Ok. Já consegui economizar mais um monitor ali. Vou passar só por baixo aqui. Acho que dá melhor, né? Aqui eu passo por cima. Dropo aqui certinho, pra não dar ruim. Cima, baixo. Cima, baixo. Cima, baixo. Cima, baixo. Aqui passa com cuidado e cautela e maestria. Ok. Ai, ai, calma. Não posso pegar essas bostas. Pera aí. Nossa, como é que eu faço esse pulinho, velho? Ah, esse pulinho é muito maldito, cara. Pelo amor de Deus, velho. Não tem como não, mano. Não tem como não, velho. Impossível. Impossible. Impossible. Aqui é a parte que a gente mama, né? Puta que pariu, cara. Nossa, alasco muito aqui. Opa. Ok. Consegui passar até que bem daqui. Ai. Ih, deu ruim. Deu ruim. Bom, não peguei sem anéis, né? Mano, como que você passa disso? É impossível. Tá ligado? É impossível. Impossible. Eu vou tentar mais uma vez, mano. Não sei se eu vou conseguir passar, velho. Eu não sou a melhor pessoa pra você não pegar anéis, né? Meio difícil pra mim. Vou tentar por aqui. Ah, tô com nove anéis também. Não adiantou bosta nenhuma. Calma. Nossa, isso aqui é muito treta, cara. É muito mais treta do que parece. Acredita em mim, velho. Tentar. Com calma. O Shadow maldito. A tentação é muito grande. Para que eu não consiga pegar esses anéis. Pera aí. Vamos tentar aqui. Vamos tentar aqui de novo. Aê. Passou. Beleza. Ok. Economizei um monitor de anéis. Menos mal. Agora só não posso pegar nenhum monitor aqui, velho. Vamos rapidão. Ai, mano. Que pulo desgraçado, velho. Ó, eu não consigo sair daqui, tá ligado? Eu não consigo sair daqui mais, velho. GG. Aê. Passei. Beleza. Tá. Bosta! Ixi, agora ali. Um espaço pra ele. Ah, vai. Vai. Vai pra bosta. Vai pra bosta, irmão. Última vez. Última vez que eu vou tentar. Isso aqui tá intrigante. Intrigantemente ruim. Caraca, mano. E eu falando, não. Legal, pô. O jogo não vai ser Kaizo, não. Do nada. Surpresa. Bacana. Bacana. Vamos dar rage junto. Parece aquela hack do Sonic lá que você fica comendo anel até ficar gordo. E morrer. Preferia aquilo, na verdade, né? Era muito mais legal do que isso. Ah, aquilo ali combinaria mais com gula do que isso aqui. Porque eu não tô comendo anel. Gula do que, ô, idiota. Cabaço. Vai, vamos tentar. Pulinho, pulinho na... Nossa, cara. Esse pulo é muito desgraçado, velho. Olha, olha, olha que pulo de filha da puta. Olha. Como que você não vai ser um filha da puta fazendo isso? Me fala. Ah, então foda-se. Então foda-se. Morri. Morri. Perdi. É isso. GG. GG Easy. GG Game. Opa, consegui passar até. Espera o bagulho vir. Tá. Nossa, quatro anéis eu morro. Legal. Top. Ah, morri já, né? Óbvio. NÁ! Bom, gente, ainda bem que o nosso querido Sunfire postou a gameplay completa dessa fase no YouTube, tá? Ah, 69 anéis. Que bacana, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, tá? Vamos lá. Nossa, ele conseguiu passar com quase nenhum anel. Quer ver que aí era o final da fase? É, eu não ia passar de qualquer maneira, porque eu tava com 99 anéis, então... Mami. Mami. Mami grosso. Aí ele passou. É, eu acho que aí ele passou, né? Ou não, tem mais espaço. Tem mais 500... É, aí ele passou. Nossa, essa fase é muito treta. Vai pro inferno. Vai pro inferno, Shadow. Vai pro cacete. Clássicos são essenciais, certo? Meu nome é Shadow, cara. Speedway? Peraí, essa aí é a... É a... É a fase da... Da luta do Sonic CD. Da luta contra o Metal Sonic. Meu Deus. Eita! Caraca! Ele tá na moto do Shadow T. De Oxxo com a cara do Sonic. Ih, é a corrida contra o Metal Sonic, só que agora é o Shadow Moto Sonic. Caraca, que massa, ó. Caraca, que da hora essa música, velho. Tem até o corrimão do Sonic Adventure, mano. Que da hora. Ah, eu conheço essa música. Essa música é a... Red Cow Highway, se eu não me engano. Sonic Adventure 2. Nossa. Eu achei que ele tinha pegado a rabeira na moto do Shadow. Ah, isso não ia passar nunca. Não ia passar nunca essa bosta. Ainda bem que eu tô vendo vídeo. Ó! Pau, pau. Pau, pau. Inferno. Ah, ótima recompensa. Parabéns. Vai pro inferno de vez, né? Tudo isso pra você morrer e pro inferno, velho. Pô, que da hora, mano. Eu ia perder jogo pra caramba se não tivesse visto isso, velho. Que massa, cara. Olha. O teto ali se deslocando. Coisa bonita, né? Mano, o Shadow, ele tá muito aloprado aqui, cara. Tá muito aloprado, velho. Meu Deus do céu. Queimou. Queimou na lava. Coisa bonita de se ver, né? Agora virou grelhado. Mas que pena. Nosso pequeno show chegou ao fim. Ah, foi um bom show. Vai. Correu bem com a moto. Covarde. Ainda tem muita coisa pra ser revelada. Mas vamos dizer que ainda não é a hora. O fim, por enquanto. Bolado. Bolado, meu consagrado. Agora, eu vou arrancar essa toca aqui. E vou ter pesadelo do Shadow durante as próximas três semanas, velho. Parabéns. Bom, galera. Aparentemente, eu vou precisar passar um antivírus aqui no PC pra ter certeza de que isso não afetou absolutamente nada. Mas, enfim, galera. Essa foi a versão bizarra, perdida. E eu diria até melhorada, comparado com o que a gente teve, né? De Sonic the Red Jog 4, tá, senhoras e senhores? Novamente, essa aqui se trata de uma demo. Uma versão inicial de um jogo completo. E, cara, confesso que eu fiquei bem intrigado. Porque não são muitos jogos de terror do Sonic que você tem o Shadow como protagonista monstro principal, tá ligado? É uma parada nova aqui. E eu tô curioso pra ver mais a respeito desse projeto quando ele eventualmente lançar, tá? A ideia de você ter um suposto cartucho do Sonic 4 com fases deletadas dos outros jogos é bem interessante. Mas tomara que eles explorem mais essa ideia. Dito isso, senhoras e senhores, novamente, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Novamente, vão dar uma conferida na loja do canal porque é só essa semana. Tem produto até com 50% de desconto. Tá absurdo. Pode aproveitar pra comprar essa roupinha bonita aqui do Sonic.exe e dos seus lacaios e monstros e vítimas, por assim dizer, né? Mas, enfim, galera. De qualquer maneira, aproveita pra se inscrever nesse canal e deixa um like também se você curtiu esse vídeo. E eu queria, novamente, agradecer a todos os membros aqui deste canal também que estarão passando na tela neste exato momento. Olha que membros maravilhosos. Então, se você quiser passar na telinha aqui no final dos vídeos também, se torne um membro do canal que você não vai perder nenhuma novidade. Inclusive, vídeos exclusivos também, uma porrada de novidade, tá bom? Gente, beijo pra vocês. Valeu, até mais. É nóis e tchau.